Zezinho Barros Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Um país que crianças elimina, e não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina Que permita um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa a serviço, e massacra-se o negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Um país onde as leis são descartáveis, pela ausência de códigos corretos Com quarenta milhões de analfabetos, e maior multidão de miseráveis Um país onde os homens confiáveis, não tem voz, não tem vez, nem diretriz Mas corrupto tem voz de vez, civis, e o respaldo e decilo incomum Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português E aprendeu a falar pornofonês, aderindo a total vulgaridade Um país que não tem capacidade, de saber o que pensa e o que diz E não pode esconder a cicatriz, de um povo de bem que vive mal Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Um país que seus índios discrimina, a ciência e as artes não respeita Um país que ainda morre de maleita, por atraso geral da medicina Um país onde escola não ensina, e hospital não dispõe de raio-x Um país onde a gente dos morros é feliz Se tem água de chuva e luz do sol, pode ser o país do futebol Mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo Um país que dizima sua flora, festejando o avanço do deserto Pois não salvo, riacho descoberto, que no leito precário se enxortora Um país que cantou e hoje chora, pelo pico do último concris Que florestas destrói pela raiz E a grileiro de porra entrega o chão Pode ser que ainda seja uma nação Mas não é com certeza o meu país Música Música Legenda por Sônia Ruberti